Só que eu não vi que eu tava com essas bebidas. Cada um tem, cada grupinho entre as que tem um modo de se comunicar. Acho legal isso. É que a nossa Scal a gente já sabe. O que a gente fala, todo mundo já sabe o que é. E o mais legal é que o pessoal que assiste os meus vídeos falam do jeito que a gente fala. Sim. Porque eu já joguei com inscritos de falar assim Ah, eu tô na Pedra de Crack. Entendeu? E isso é legal, isso é gostoso. Ai Deus, eu vou jogar com o gringo. I am in Crack Pedra. Crack Pedra. Stone Crack. Stone Crack. Stone Crack. Ai, Jesus. Ainda de frente, paguei isso. Fui. Fotógrafo. Não. Say cheese. Trocar as posições. Eu devo estar no lugar horrível, mas... Eu tô do lado da máquina. Eu tô do lado de uma cadeira. Da máquina fotográfica. Tá bem. Literalmente do lado de uma cadeira. Olha aí. Tá aqui. Ai, deixa eu levantar aqui, porque com o fotógrafo... A gente tem que se concentrar. Ficou se tente. Cadequinho, gente. Com a doctoréa dele. Oi, gel. Vou cair aqui. Vai cair aonde? Aqui esconde dentro do muro. Tá bem. Eu tô fechando sozinho, hein, galera. Tá camuflado. Ele nunca me jogou com a época, porque é dentro do muro. Eu não sabia que tinha como ficar dentro do muro. Deixa de zoar. Deixa de zoar da Vab. Só tem as máquinas, Vab. Ele tá por aqui. É, ele colocou perto do portão da escola. Aham. Ô diabo. Ô diabo do meu ódio. Não. Sai. Tá com tudo? Tá. E eu usei a velocidade... Ele deu o blink e eu usei a velocidade pra tomar a bebida. É, né? Tinha que ser o diabo do fotógrafo. Manda coruja, abaca. Não, caiu o meio do fotógrafo. Obrigada. Não, não. Gastar agora é muito ruim. Ah, mas pra quê, né? Eu vou ficar com um pouquinho de dano na mesma. Pois é. Mas dá pra você fazer bebida e tomar de novo. Tô. Ele foi pra quem? Me. Me. Vou fazer essa máquina de dano. Não, eu vou voltar pra minha. Tá, eu vou guardar a minha bebida pra caso alguém fique com um pouquinho de dano, eu poder dar. Ele saiu de tu, foi? Não. Você tá com quem? Tá com você, abaca? Tá. No outro mundo, né? Ah, já tô na minha máquina. Ai, tô, Wendel. Desculpa, eu mandei... Não, eu não tô muito não, gente. Eu só vou abacaxi. Eu acho que eu não consegui terminar, você. Não consegue não. E aí, tá no mundo da foto. E aí, tá segurando o passo dos no mundo da foto. Ele quer dar jump carryzinho, bichinho. Ó. Nem viu. Mano, como que isso te acertou? Ainda arrastei pra trás. Você viu o que eu fiz, abacaxi? Como que isso te acertou? Tava na minha frente, mas ainda afastei pra trás. Então. Fale no... Ai, eu caio, pô. Vai, pô. Ai, velho. Eu odeio esse hit bugado, velho. Eu entrei na frente do abacaxi, literalmente. Ele foi pra trás de mim, eu entrei na frente. Eu vou te chamar a atenção dele, aboncham a atenção dele, vai. Ele não me viu. Vem cá. Vem, as máquinas. Faça alguma coisa. Eu vou te curar. Eu vou te curar e depois posso te dar a bebida, tá bem? Tá bom. 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 Eita, vem, 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 vem. Rápido, rápido. Eita, porra. Pera, para, para. Para, 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 para. Ele tá procurando abacaxi. Vou deportar, menino. Quer bebida? Isso daqui. Ah, tá comigo. Delice. Ai, eu vou cair, puta. É, ele foi pra tu. Tira foto. Eu tô no cemitério. Pegou a gel na foto. Ih, me pegou na fotografia. Vai, besta, me pega, porque assim... É, eu vou pro cemitério, tá rápido. Eu vou me pôr aqui. Olha, eu vou lá pro cemitério, lá no cantinho, escondidinha, beleza? Essa é a minha imagem. Eu vou abrir baú, vou pegar o meu item e vou me esconder. Tem alguém no marco no cemitério? Porra! Puta que pariu. Fudeu todo mundo. É, gente, tava tudo aqui. Se ele não me colocar na cadeira, eu me curo. Um perfume. Quem tá no cemitério, me cura rápido. Eu, tô aqui. Calma, não precisa ser rápido. Tem calma. Cadê você? Ai, tá comigo. Eu vou cair. Será que dá? Não dá, não. Mas não faz mal, você vai ficar de boa. Vai ficar igual. Caralho. Vai dar. Não vai, não. Vai dar, sim. Me cura. Me cura. Oh, eu fiquei fodida. Quem foi que me tirou da cadeira? Mas dá pra te curar? Oh, Gwen, não. Como é que eu vou me curar agora? Mas você tava com meio dano. Não ia dar pra curar. Amor, eu ia cair. Caída no chão. Caída no chão. Eu ia ficar... Ah, tá. Decoitica aí. Não vai decodificar, Gwen. Eu tô me salvando. Tá bom. O abaca tava comigo. Não, desculpa. Eu só comecei a te salvar. Não faz mal. Ele foi atrás do raço. Tem alguma máquina boa? Tá quanto essa máquina, Gwen? Tá do zero. Eu não sei aqui. Meu pai. Ele vai vir pra mim, tá? Eu tô com uma seringa, mas tá inútil. Vou fazer presenteiro aqui, velho. Eu vou lá salvar o abacaxi. Tá. Que codifiquem esses dois. Ai. Nossa, que lagada. Dá tempo. Dá, vai logo. Dá. Ele tá indo pro portal. Isso aí é que eu acho que tá errado. Tá quanto? Ele tá voltando no espaço. Solta. Solta. Tá 9,9. Tô aqui no portão do lado. Vou acessar me ajudar a volta. Pode ser, pode ser. Fica aí mesmo, não faz mal. Gwendoly? Dá pra esperar. Peguei a coruja. Pegou a coruja? Tá, eu vou tentar cair no seu lugar, então, pra você ficar furtado. Vai, 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 vai. Meu pai, o que é que aconteceu? Eu quero parar a vaca. Ele quer o abacaxi. Ele quer o abacaxi? O portão tá aberto? Tá quase. Eu tô abrindo o outro. Eu não vou fugir, não, né? Tá quanto? Abriu. Vai embora, gente. Calma, gente. Eu achei... Cadê o Rafa? Eu tô até o blink dele. Gente, por que que o Rafa saiu do portão? Deu surrender. Oh, o Rafa tava aqui do... O Rafa tinha fugido? Não, eu tava aqui no portão. Dentro do portão, atrás de você. Ah, você tava? Aham. Ah, eu pensei que tu tinha saído. Eu fiquei... Meu Deus, pra que que o Rafa saiu do portão? O Rafa saiu do portão. O Rafa saiu do portão.